Hoje eu vou levar vocês para conhecer o Mercado Gourmet, que é do grupo da Louis Vuitton. A entrada já tem umas partes com doces, sucos, compotas e biscoitinhos, mel. Essa aqui tem uma cara boa, ah, eu não gosto de anis, umas batatinhas fritas, nossa, olha essa de ramão ibérico, deve ser tão gostoso. Olha, batatinhas de ovo frito, eu acho que eu vou comer com uma cesta, peraí. Aqui tem a parte de vinhos, vinhos rosês, os preços, 13, 10, não tá tão ruim o preço não, porque é mais ou menos o preço de mercado, mas aqui vai ficar mais caro, 30, 20. E aqui tem champanhe, 45 a gente explicou, acho que tá mais barato do que o Rio, acho que é mais barato do mercado, o Carrefour tava 50, mas ficou mais barato, mais barato, mais vinhos, agora vinho tinto. Nossa, cheguei no paraíso, que são as massas. Olha quanta massa tem aqui. Tem da marca daqui, 5,90, 5,90, 4,25. Marcas italianas, que eu nunca vi. E tem algumas que vendem nos Estados Unidos, em todos os lugares, tipo Barilla. O Barilla é 1,25, esse de seco, não sei se é assim que fala, mas isso aqui vende no supermercado normal, 2,20. Muita variedade de massas. Ah, tem do Cipriani aqui, que é um restaurante famoso, 14, 15. Aqui no último andar, tem coisas pra casa, cama, mesa e banho, isso aqui é a parte de lençóis, tem toalhas, tem coisa de decoração, velas, cheirinho, mas eu não vou focar muito aqui, porque eu quero ver as coisas de mercado mesmo, então eu vou descer. Não peguei nada de comida, mas comprei uma panela e uns acessórios da Lecruzê, tava com um bom desconto, então valeu a pena. Seleção toda de vinagres, todo tipo, olha isso aqui, 46 euros, tem dos mais baratinhos, 5, 4, 6. Tem todo tipo de vinagre aqui, de maçã, balsâmico. Claro que não pode faltar o mundo das mostardas, né? Estamos na França, olha isso. São três partes todas de mostarda, Dijon. Nossa, eu não gosto muito de mostarda Dijon, eu acho muito ardido. Mas tem todo tipo, eu nunca vi. Olha essa rosa, com cassis. Nunca vi essa seleção de mostardas. Aqui eu acredito que sejam as massas frescas, porque estão na geladeira. Tem recheadas, tem nhoque, espaguete. Eu acho que vou pegar uma pra provar. Várias marcas. Essa é Isimo, eu vi no Carrefour. Eu acho que vai pegar uma coisa que seja mais exclusiva daqui. Olha essa parte só de cogumelo seco. De todo tipo. E aqui tem coisas com trufa, ó. Azeite de trufa, pastinhas com trufa, sal com trufa. Os preços pra vocês verem. Olha essa trufa aqui, 218 euros. 188, 47. Aí vem os olhos com trufa. Essas coisas são mais baratas, ó. Azeite que você não vai ver. E essa era a parte que eu estava animada pra ver que é a parte das manteias. Isso tudo é manteiga. E tem uma que é bem famosa. Que é essa aqui. Que custa R$7,20. R$7,95. Que é saborizada. Dizem que tem essa de vanila, de baunilha. Que é muito boa. Olha o tanto de manteiga, ó. Aquela de baunilha é 8. A normal é 5. Aí em outras marcas aqui, ó. Essa é R$2,95. R$6,80. Aqui também tem muito queijo fresco e burrata. Vários tipos de burratas e queijos frescos. E aqui tem mais queijo também. Queijo ralado, queijo fatiado. Queijo de cabra. O cheiro aqui é puxado por causa dos queijos. Mas olha o tanto de brilho. Olha o tamanho desses queijos brilho. E olha a quantidade. Diversidade. É diversifico. Diversidade. Cuidado com a burra. Aí aqui tem uns cortadinhos. Uns pedaços. Olha o tanto de queijo azul. Aqui tem outros tipos de queijo, gente. Que eu nunca nem ouvi falar. Olha isso. Olha esse queijo preto. Em formato de coração. Olha isso, gente. É muito queijo. Pra quem gosta de queijo. Esse é o lugar, né? Olha aqui, tem um açougue também. Que corta as carnes fresquinhas. Todo tipo de carne. E caviar, foie gras. Ó, foie gras 388 quilos. Acho que depende do tipo. Mas é a partir de 195 quilos do foie gras. E aqui tem caviar e todo tipo. Também. Nossa, olha essas massas por quilo. Que delícia. Tem coisa com moço rufo, trufa, gorgonzola, legumes. Ai, não tava chumando direito. Agora tô. Olha isso aqui. Papelinho de sovoco. Deve ser muito gostoso. Aqui os presuntos, salames, cortadela. Essa marca Citerio é famosa de supermercado. Tem nos Estados Unidos. Quero ver se é uma marca italiana que eu não conheço ainda. Mas tem muita opção de salame e presunto. Os meus preços. 8,40. 12. Acho que depende da quantidade. 100 de quente. 100, pode vir sim com salaminho. 4 de 30. 7 nessa faixa. Aqui tem a parte de comidas de outros países, ó. Parte asiática, coreana, japonesa. Tem molho shoyu, wasabi, temperinhos, arroz, molho. Molhos. E ali tem mais coisa asiática. Qual é a Tailândia, Malásia, Indonésia. Tem aqui coisa tax max, que é dos Estados Unidos. Estados Unidos. Coisa mexicana. Grécia, Líbano. Vários países representados aqui. Claro que não pode faltar a parte de hortifruti. Frutas e verduras. Tudo muito organizado e bonito de olhar, né? Olha os tomates, que diferentes. 6,95 quilos. Olha esse aqui. 6,95 também. Olha o tomate de cerígia, que vermelho. Tomate verde. Agora tá na época de pêssego, porque é verão, né? Pêssego branco, nectarina. Olha o tanto de opção de arroz pra risoto. Eu amo risoto. Muita, muita, muita opção. De arroz. Agora tem gotilha. Olha que legal a parte dos temperos. Tem muita coisa. Aquela parte toda ali também, de temperos. Embalagem é linda também, né? Os preços. Sete, seis, cinco, quatro. Acho que o mais barato é quatro. Olha que chiqueza esse sal. Muita quantidade e muita opção de sal. Desembalagem, nossa, isso aqui. Olha que chiqueza. Esse sal. Muita quantidade e muita opção de sal. Desembalagem, nossa, isso aqui. E coisa mais linda e chique. Ouro de sal chique. Que aí, gente, vou comprar um. Olha o que que é isso. Sal. Parece sal com ouro. Gente, é com ouro mesmo. Seis euros. Não, não é com ouro. Não, por seis euros não tem ouro nesse sal. Aqui também tem buffet. O salado é um buffet frio e um buffet quente. E a comida tem uma cara muito boa. E aqui tem tipo um restaurante. Dá pra você pedir a comidinha lá no buffet. Comer aqui. Ela tem até preço. Das formules. Ah, e tem sushi também. Vamos ver se tá com a cara boa. Fô, que bom. Ah, o sushi tá com cara de sushi de supermercado, né? Aqui R$13,90. R$12,90. Tá com a cara maravilhosa, mas sushi de supermercado geralmente é gostosinho. Aqui é a parte da voulangerie. Padaria. Tem uns pães aqui no saquinho. R$4,50, R$3,20. Aqui a parte de padaria que a gente ama. Olha o tanto de pães maravilhosos. Vou pegar uma baguatinha. Ah, tem um andar no subsolo. Só com bebidas alcoólicas. Destilados. Acho que aqui é só whisky. Ah não, tem vinho também. Eu acho que isso é vinho. É. Muita opção. Champagnac, whisky. Meu Deus. Essa geladeirinha de Vif Clicquot. Que coisa mais linda. E olha a tanta opção de champanhe. Com preços bem ok. Claro que são marcas que eu não conheço, mas devem ser muito boas, né? Porque aqui perto de Paris tem região de champanhe. Vai um pequeno Vif Clicquot. Ai, amigas. Não aguentei. Tá um peso isso aqui, mas eu vou levar a geladeirinha. Ela custa 63 euros, mas vem com champanhe dentro, tá? Não é só a geladeirinha vazia. Cara, isso aqui é o paraíso dos amantes de vinhos. Olha o tanto de todo tipo. Olha, 120 euros de 2010 aqui de vinho. Mas tem de 9, ó, na mesma prateleira, entendeu? É muito democrático. Muitos, 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 muitos vinhos de todos os preços. Não deixe de passar aqui. Eles embalam tudo direitinho, tá? Para viagem. Porque eles sabem que muita gente vem comprar coisa para levar embora. Então dá para comprar. E eu acho que para vinho eles oferecem tax return. Eu vi um papel ali. Eu vou até ler de novo. Olha aqui, separado por país, região. Nossa, muito legal esse mercado. Sério, sensacional. Claro que não pode faltar, né? A parte das confeiteiras. Tem aqui produtinhos para fazer bolo, confetes, corante. Ai, olha essa água da Torre, que linda. Essa marca Bon Mamã tem em todo lugar aqui. Eu acho que vem nos Estados Unidos também. Mas eu nunca vi essa quantidade de coisa. Tipo, essa tartelete de limão. Parece ser boa. Uns bolinhos. Bolachinhas, biscoitinhos aqui. Esse aqui é bonito. Legal para levar de lembrancinha, né? Quando eu vier para cá, tem que levar uma lembrancinha para a mãe e para o pai. Essa área aqui está bem legal. Olha quanta coisa bonita. Olha as latas. Que lindas. Aqui mais doces. Aqui mais doces. Os mini Madeleine. Olha a suspiro, merengue. Mais bolachinha. Aqui são pães de forma. Olha a quantidade de café que é moído na hora. 36 euros o quilo. Diferente, original e linda. E ali são as geleias. Muitas também, porque aqui na França eles consomem muita geleia. Todos os doces mais gostosos. Tem muita opção de doce lindo. Olha esse sereno rei. Eu nunca provei isso. É muito gostoso. Olha aquela tortinha de morango que está linda. Mil folhas. Tortas de irmão com o anjericão. Eu amei ter conhecido esse mercado. Com certeza foi um dos melhores empórios gastronômicos que eu já visitei. Não é barato, né? Os preços são mais altos. Mas são produtos de qualidade. Você não acha em qualquer lugar. Mesmo se você não quiser comprar nada. Vale a pena passear por lá. Tem comida para comer na hora. Então às vezes no almoço. Para lá para comer um sanduíche, um doce. Ou comprar algumas coisinhas para fazer um piquenique. Tem muita coisa legal. Então coloque esse mercado no seu roteiro. Também é legal para comprar lembrancinha. Enfim, eu amei. E valeu super a pena. E valeu super a pena.